O açougueiro Francisco Lopes Monteiro, de 57 anos, foi assassinado na noite desta sexta, 28 de janeiro, após uma tentativa de assalto na casa onde morava, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Neste sábado, 29 de janeiro, a mulher de Francisco, a dona de casa Socorro Tenório, disse que eles tinham acabado de jantar, quando dois homens armados entraram na casa e anunciaram o assalto. Eles entraram e disseram assim, isso aqui é um assalto. Tá. Aí eu estava sentado, meu marido, aí meu marido levantou, né? Quando meu marido levantou, ele já foi tirando a arma daqui, já foi... Aí ele atirou nele. Quando ele viu que ele tinha atirado nele, aí ele correu, era dois. Mas eu não sei quem é. A dona de casa acredita que os assaltantes ficaram nervosos após atirarem Francisco, pois eles fugiram sem levar nada da casa.